Música Banda Municipal de Santo Antônio do Palma Histórico Em meados de 2017, o Poder Público Municipal, vendo a necessidade de promover uma atividade para as crianças e adolescentes do município Reativou a banda municipal utilizando os antigos instrumentos de percussão e adquiriu algumas escaletas para o grupo A banda tem o objetivo da recriação e ensino da música se apresentar em festas e eventos cívicos Com as férias perdemos muitos integrantes, então em março deste ano foi feita uma campanha para novos alunos Esta será nossa primeira apresentação do ano Desejamos a todos um ótimo concurso Moro de Comando, Milene Fávaro Regente, Jorge Carolina Astolfi Secretário de Educação, Clomar Issemanque Prefeito Lauro Gato Banda em julgamento Banda em julgamento No André Fávaro Música 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 Banda Municipal de Santa Antônia do Palma Banda Municipal de Santa Antônia do Palma